Olá, meus queridos! Você já conhece o Professor Responde? Não? Então eu te conto! O Professor Responde é uma super ferramenta que coloca em contato direto os nossos alunos com os professores de uma forma rápida, prática e muito dinâmica, onde eles têm as dúvidas sanadas em tempo recorde. E então, pessoal, se já era bom, a EB Treinamentos quer te oferecer algo ainda melhor, pois nós amamos toda essa confiança que vocês depositam em nós. Por isso, vem aí! O Professor Responde 2.0! É isso mesmo! Algo que já era tão bom, agora está terminado e está ainda melhor! Tenha acesso às respostas que você precisa da forma mais rápida já vista, com prazo de até 4 horas. Além disso, você terá as aulas toda semana, esclarecendo as suas dúvidas mais frequentes e terá acesso aos nossos conteúdos de forma centralizada, sem contar as nossas aulas passo a passo, que são um sucesso. É uma plataforma diferenciada! E você não vai querer perder essa oportunidade, não é mesmo? Então aguarda que em breve nós vamos anunciar como você terá essa super consultoria trabalhista na palma da sua mão. Venha fazer parte do time EB e se destaque!